Olha aí rapaziada, aquela, aquela, aquela de chega pra cá um, chega, 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 chega mais, chega mais, chega mais Monço, olha o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafeira Dança a noite inteira, mas dança direito, olha aqui monço Olha o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafeira Dança a noite inteira, mas dança direito Aliás, pelo artigo 120, o cavaleiro que fizer o seguinte Subir nas paredes, dançar de pé pro ar, morar na bebida sem poder pagar A pousada umbigada de maneira fogazã, prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã Será dividamente censurado, se balançar o corpo, vá pra mão do delegado Olha aqui monço, olha o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafeira Dança a noite inteira, mas dança direito, olha aqui monço Olha aqui monço, olha o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafeira Dança a noite inteira, mas dança direito Aliás, pelo artigo 120, o cavaleiro que fizer o seguinte Subir na paredes, dançar de pé pro ar, morar na bebida sem poder pagar A pousada umbigada de maneira fogazã, prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã Já sabe, será dividamente censurado, se balançar o corpo, vá pra mão do delegado Olha aqui monço, olha o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafeira Dança a noite inteira, mas dança direito Olha aqui monço, olha o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafeira Dança a noite inteira, mas dança direito Aliás, pelo artigo 120, o cavaleiro que fizer o seguinte Subir nas paredes, dançar de pé pro ar, morar na bebida sem poder pagar A pousada umbigada de maneira fogazã, prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã Será dividamente censurado, se balançar o corpo, vá pra mão do delegado Olha aqui monço, olha o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafeira Dança a noite inteira, mas dança direito É isso aí malandragem, gafieira, é isso aí coladinho